Um vídeo pode impulsionar seu negócio. Estamos aqui para transformar sua ideia em conteúdo profissional. Acesse lucasandrelli.com e solicite um orçamento para a produção de vídeo profissional. Vídeo para sua marca, empresa ou negócio. Primeiro link da descrição. Eu nunca pensei que chegaria tão longe. É bom ver esse trabalho duro valendo a pena. Eu nunca pensei que poderia alcançar esses números. Estou me aproximando de onde quero estar. Tenho que ser paciente. Sinto que já estou vivendo o meu sonho. Eu sei que vou conseguir. Eu aprendi a confiar. Minha intuição é meu guia. Vai acontecer quando for a hora certa. Eu sou um trabalho em andamento. Cheguei longe demais para quebrar as promessas que fiz a mim mesmo. Eu não vou me entregar. Mesmo após críticas, pessimistas, negativistas tentarem me derrubar. Não, eu não vou recuar. Não posso desistir agora porque eu sei o meu valor. Eu sei que não existem garantias. Mas estou pronto. Eu tenho uma missão. E vou lutar por esse sonho. Há momentos bons e há momentos ruins. Os momentos que você sempre lembrará. E os momentos que você gostaria de esquecer. Muitos acreditam que foram amaldiçoados por suas situações, suas provações. Mas essa é a regra não escrita do jogo. Você obedece assim que pisa nessa terra. E aí está você. Constantemente crescendo sob pressão. Leal ao jogo. Sem dor. E por enquanto sem medalhas. Às vezes um lobo solitário. Sabendo que ainda é um longo caminho até o topo. Passando pelo inferno. Tentando encontrar a luz. Lutando na sarjeta para voltar ao curso. Esse é você. Carregando o mundo nas costas. Com o mundo inteiro em seus ombros. Um soldado seguindo o caminho que o levou até este ponto. E agora? Agora a vida te preparou para abrir aquela porta. Então me diga. O que seu futuro reserva? A vida te atingiu com força. A vida te deixou com cicatrizes. Escute. A jornada dura uma vida inteira. Do início ao fim. É uma verdadeira rotina. Às vezes vai ter que passar pelo inferno antes daqueles portões se abrirem. Porque se a jornada não fosse desafiadora. O destino não seria recompensador. Então me diga. Por que desistiu do seu sonho? Por que você se acomodou? Por que? Por que você deixou esse sonho ir? O sonho que significou tanto para você. Foi porque você ouviu aqueles ao seu redor? Aqueles que não alcançaram seu próprio sonho? Por que você desistiu? Este mundo está cheio de pessoas inteligentes que não conseguiram. Pessoas inteligentes que perderam a esperança. Pessoas inteligentes que desistiram. Pessoas inteligentes que não tiveram coragem de ouvir a voz interior que diz, sim, eu posso. É muito arriscado. Jogue com cuidado. Não. Por favor, não. Você tem que encontrar essa força dentro de você. Esse propósito. É aquela automotivação que só pode vir quando você tem uma razão poderosa. Uma razão que impulsiona tudo o que você faz. Encontre essa paixão dentro de você. Estou orgulhoso de você. Você sabe. Não é fácil ir atrás dos seus sonhos. Mesmo tendo coragem para arriscar tudo em busca de seus sonhos. Porque é difícil continuar quando ninguém está te apoiando. Quando ninguém está batendo palmas para você. Eu sei que as coisas estão difíceis agora. Mas onde quer que haja um desafio. É aí que vemos os personagens reais se levantarem. Guarde essa palavra. Persistência. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora.